Os alunos que vão fazer o Enem este ano podem contar com uma cartilha que orienta sobre a redação da prova. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa cartilha reúne provas da última edição do Enem que tiveram nota máxima na redação. A ideia é mostrar aos alunos textos que estão de acordo dentro das exigências do Enem. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esse manual dá mais transparência à metodologia de correção da prova e também ajuda os alunos no processo de preparação para a prova. É a primeira vez que a gente disponibiliza um guia com todas as competências que se espera da redação, com boas experiências de redação, as redações que tiveram as melhores notas no último Enem. Ele vai saber exatamente onde ele pode perder ponto, qual é a estratégia para ele ter o melhor desempenho possível e com isso a gente espera que, orientados, eles tenham a melhor redação e que a gente dê um salto também nesse requisito. O ministro também disse que os alunos vão ter acesso às redações corrigidas. O Enem 2012 está marcado para os dias 3 e 4 de novembro. A expectativa é que quase 6 milhões de alunos realizem a prova. Esse manual já está disponível na internet, no site do Inep, e vai ser posteriormente distribuído a mais de 1 milhão e 700 mil estudantes de escolas públicas de todo o país. E vai ser posteriormente distribuído a mais de 1 milhão e 700 mil estudantes de escolas públicas.